O que é Felipe Vidal? O que é Felipe Vidal? O que é Felipe Vidal? Eu estou fazendo o que ela fazia ela, 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 ela Como a sua mente maquina, eu estou fazendo o que ela fazia ela E não quero mais pelea, não mais pelea Se não lhe conteste e desespera, pensa que com a outra Eu estou fazendo o que ela fazia ela, 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 ela Como a sua mente maquina, eu estou fazendo o que eu não quero mais pelea Eu te sentia bem segura, bem segura de meu amor Se te olvidou que ninguém manda em seu coração Agora me pedi amor e não tenho Eu estou fazendo o tempo que me pediste, senhora Eu não tenho chocolate, não canta, nem flores, confiaste, I'm sorry Eu não me mate, muito tempo gaste, não me utilizaste Eu só me queria com um guate, dime o que tu te crees Se tenho outra gauta, esse não é de interés Eu estou fazendo o que tu te crees Só falamos de sex, que agora te ouve em mi ex Se não lhe conteste e desespera, pensa que com a outra Eu estou fazendo o que ela fazia ela, 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 ela Como a sua mente maquina, eu estou fazendo o que eu não quero mais pelea Não mais pelea, não mais pelea Se não lhe conteste e desespera, pensa que com a outra Eu estou fazendo o que ela fazia ela, 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 ela Onde está o que fuma marihuana? 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 Fuma marihuana? Canaimana? Paré Fuma marihuana? Fuma marihuana? Vamos lá! 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 Vamos lá!